Mas se um dia eu chegar no mundo estranho Deixa essa água do corpo botar nosso banco Mas se um dia eu chegar no mundo estranho Deixa essa noite saber que o dia foi bom Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Minha cara pra que tantos planos Se quero te amar e te amar e te amar os anos Tantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua a brincar no seu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Minha cara pra que tantos planos Se quero te amar e te amar e te amar outros anos Tantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua a brincar no seu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Minha cara pra que tantos planos Minha cara pra que tantos planos